Fala galera, Balvinaria trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E nesta oportunidade pessoal, quero estar trazendo um aplicativo top de linha É um aplicativo que vai fazer das suas fotos e seus vídeos super profissionais Com montagens incríveis como essas que vocês estão vendo aí Se você gostou, fica ligado aí até o final do vídeo que é logo após a vinheta Se você deixar o like no começo do vídeo você é fodão mesmo Bom galera, o aplicativo que vai nos fornecer essa gama de benefícios É o Quick Editor de Vídeos Grátis Como vocês podem ver ele tem meio milhão de downloads E uma nota de 4,6 Então é um aplicativo muito top Já vou estar deixando a minha nota aqui como sempre E bora lá seguir pro nosso vídeo Ele vai te dar uma introduçãozinha aqui Você vai clicar em criar um novo vídeo E você vai estar selecionando fotos aí pra estar fazendo o seu projeto Eu vou estar escolhendo fotos aleatórias aqui Vou escolher aqui uns papéis de parede Após selecionarmos todas as fotos aqui Nós vamos colocar o nome do nosso projeto aí Vou colocar aqui Teste Vou colocar em continuar Como vocês podem ver aqui Ele já vai aparecer aqui Como título né Teste Vou voltar aqui pra vocês verem Teste E ele vai ter vários filtros aqui Pra fazer uns vídeos legais Os que eu mais gostei aqui pessoal É esse aqui ó Que é o Swell Que eu achei muito bacana Pra quem tem canal no Youtube aí Dá até pra fazer um Um clipe legal aí ó Top demais ó E o outro que eu achei bacana aqui É esse aqui ó Não só esse tá galera Tem vários tá Então vai ficar aí a critério e gosto de vocês tá Vou estar mostrando pra vocês aqui Como que muda a música É só clicar aqui embaixo tá Onde tem a notinha musical aqui ó Você pode escolher a música E também é Ir até aqui para baixar mais músicas né Ó entendi Vai ter uma gama de músicas aí Que você pode tá baixando Pra tá colocando nos seus vídeos Aqui Onde aparece esse filmezinho aqui Você pode tá escolhendo tá É Com mais perfeição aqui Se você quer retirar uma foto Você quer colocar outra É Sem nenhum problema Aqui ó Você pode tá tirando uma Tá colocando uma foto nova tá Aqui nessa camerazinha E Aqui ó Na última palheta aqui Você vai ter a duração Que você pode tá escolhendo a duração aqui ó De até Um minuto tá Vou deixar aqui o padrão Aqui vocês podem tá escolhendo o formato tá É Se vocês querem quadrado Ou No formato Em modo Paisagem Que é muito legal também Vocês podem tá escolhendo aqui É Quando vai iniciar a música tá E também escolhendo filtros É Palheta A fonte da letra tá Os créditos aqui finais Sempre vai ser do aplicativo Mas É muito show aqui esse aplicativo pessoal Bom galera E pra salvar o nosso projeto aqui É só clicar aqui Nesse cartãozinho de memória aqui ó E você Vai salvar aí seu vídeo Vai aparecer salvando o vídeo Vai aparecer a porcentagem aqui E é só aguardar Que o vídeo vai lá Pra sua galeria Beleza galera Bom Essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like aí Que me ajuda bastante Compartilhe com os amigos Nas redes sociais Se for novo por aqui Se inscreva Será muito bem vindo aqui ao canal Por hoje Eu fico por aqui Não esqueça de ativar as notificações Do sininho aí no seu celular Para não perder mais vídeos Até o próximo vídeo Um abraço do Bob E eu fui Tchau tchau Tchau